Em sua recente aparição no programa norte-americano Late Late Show, apresentado por James Corden, Barack Obama, isso mesmo presidente, bom, ex-presidente dos Estados Unidos, reconheceu que algumas imagens de aeronaves não identificadas são reais e respondeu ainda mais algumas perguntas sobre alienígenas. Bora dar uma olhada nisso aí, mas antes é lógico que eu preciso de você deixar o seu like e se inscrever no canal pra hora você não perder nenhum vídeo porque tem vídeo chegando, tem notícia nova aí e esse ano vai ser muito bom pra astronomia, então tu não pode perder nada. Então já ativa as notificações aí, compartilha o vídeo com o seu amigo se ele gosta de astronomia e bora pro conteúdo. Puxa a vinheta! Olha só que coisa, não é mesmo? Barack Obama falando uma coisa dessa em público. Bora ver no que que tu deu, hein? Apesar de afirmar que existiam coisas que ele não poderia falar, o líder da banda, conhecido como Regio Watts, perguntou para o ex-presidente norte-americano se tinha alguma teoria ou informação sobre alienígenas. E ele simplesmente respondeu, quando se trata de alienígenas, há algumas coisas que simplesmente eu não posso dizer no ar. Bom, isso aí foi até uma brincadeira do Obama, né? Bom, espero que seja uma brincadeira, né? E durante a entrevista, o ex-presidente do Zewa contou que quando assumiu o Alcarbo em 2008, ele realmente perguntou se existia um laboratório em algum lugar e onde estariam mantendo essas espécimes alienígenas e naves espaciais. Após algumas pesquisas de sua equipe, a resposta foi não. Isso, ele disse brincando. Então, pensa assim, você acabou de assumir o cargo? Eu também faria isso, né? Você acaba de assumir o cargo e vai perguntar se existe alienígena, né? É lógico fazer isso. Porém, Obama já confirmou que há filmagens de registros de objetos não identificados nos céus, mas que não sabemos exatamente o que são. E não podemos explicar... Então, você sabe. Acho que as pessoas ainda levam a sério tentar investigar e descobrir para saber o que é isso. Mas não tenho nada a relatar a vocês, disse o ex-presidente norte-americano. O assunto reverberou. Após o ex-piloso da Marinha do Zewa, o tenente Ryan Graves, contar ao programa 60 Minutes da CBS, que ele e seus colegas avistaram OVNIs, conhecido também como os Fenômenos Aéreos Não Identificados. Ele disse que todos os dias, por pelo menos alguns anos, vídeos de acontecimentos foram divulgados em 2019 e o Departamento de Defesa do Zewa lançou uma força-tarefa especial para investigá-los em agosto de 2020. É esperado que um relatório sobre esses avistamentos seja entregue agora em junho, né? Mês que vem, eu acho, se eu não tô enganado. A declaração do ex-presidente é mais de uma série de evidências de que o governo dos Estados Unidos está intensamente envolvido com a investigação de OVNIs. Anteriormente, o Pentágono admitiu ter uma força-tarefa de investigadores do tipo e reconheceu a veracidade de um vídeo que mostra OVNIs acima, no navio da Maria. E eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima para você clicar facinho, facinho. Ainda com isso, recentemente, alguns pilotos da American Airlines avistaram um OVNI durante um voo no país. Tudo isso traz ainda mais suspense para a prometida liberação de um relatório sobre o tema pelo Pentágono, previsto para o próximo mês de junho. Então, o que será revelado? Para isso, para você saber isso, basta você ativar as notificações que eu vou contar tudo para você. Você pode ter certeza que eu vou voltar aqui e vou falar sobre os OVNIs. Se for alienígena ainda, eu conto sobre alienígena e eu tô nem aí não, vou contar mesmo. Bom, foi esse o vídeo de hoje, então eu sei que você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, afinal você não pode perder o vídeo no relatório do mês que vem que vai sair. E também ativa as notificações para você não perder esse vídeo. Assiste um desses dois vídeos que estão aparecendo na tela. Foi esse o vídeo de hoje, é só isso. Tchau.